Bom dia galera, entrei com a câmera na água sem querer, entrou água na câmera Aí eu tive que comprar outra, já encomendei outra na Amazon Por enquanto só shorts e gravando no celular Se gostar do vídeo deixa o like e compartilhe Vou fazer shorts e fazer vídeos, shorts e vídeos Tchau Obrigado. 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 Obrigado.